Não precisa colocar nada agora, vamos primeiro fazer aqui, porque a gente colocou a manteiga. Ela fica, ela faz assim, ó, Edu, faz aquilo lá agora, faz aqui. É, hoje é a sua vez, rapaz. Gente, eu venho aqui, eu tenho que ter um pouco de folga, né? Porque eu já fiz um saco, no final de semana em período. Mas eu tô com o chefe desse aqui, diga isso, não é, Lucas? Tá certo, tá certo. Descasca, corta a banana, viu? Tem que aproveitar. Vem aqui, ó. Ó, quero lhe mostrar, olha que lindinha que ela é, ela é bem rosadinha. É porque eu fiz com uma outra banana e ela não era... Tira um pedaço e experimenta. Ah, Léa, é interessante isso. Não é toda, o que você tá falando, é interessante. Não é toda a banana... De café, né? Da terra, né? A banana da terra que dá pra você fazer ela crua. Sim, exatamente. É interessante, essa daqui dá, mas porque ela é desse jeito. Mas a outra não dá. Não dá, exato, é isso que eu tô falando. Quantas você quer? Pode fazer toda. Ah, já quer pra fazer, né? Já que eu tô fazendo pra você, né? E a galera quer comer, filho, aqui é banana. Não, não, cheio de farofa, tem pra todo mundo. Seis bananas. E é importante, quando você faz com a banana da terra, ou a banana de café, como a Léa falou, aqui, ó, você percebe pela cor dela que ela tá madurinha, que ela tá bem... Sim, bem madurinha. Bem madurinha. É aconselhável por quê? Porque se ela tiver meio verde, ela fica pegando, né? Ela tem um... Perfeito, e desse jeito não. Desse jeito não, ela já tá em ponto de comer mesmo. Então, aí, ela vai... Tem que fritar um pouco, se você aumentar um pouquinho o fogo, você pode aumentar, tá? Pode aumentar? E depois a gente vai tirar... É. A gente vai tirar ela. Ficamos aqui o bacon. Pode colocar. Por que a gente coloca o bacon? Porque ele é um pouquinho mais difícil de fritar do que a calabreja, né, Edu? Ficou claro, é. Primeiro o bacon. Isso, então, a gente coloca primeiro ele, que ele demora um pouquinho mais pra... Mas olha o aroma. Do aroma. Meu Deus do céu. E pega o sabor da banana e da manteiga, fica uma delição, né? Bacon de banana, ninguém nunca provou. Bacon de banana, né? Assim desse jeito, ó. Não, mas fica uma delícia. Que o adocicado pega também já. Olha que linda. Dá essa fritadinha nele. Dá essa fritadinha, exatamente. Pode deixar mais um pouquinho pra gordurinha se desmanchar um pouquinho. Sim, senhora. Tá? Por favor. Aí, a linguiçinha. Linguiçinha, olha que lindo. Essa farofa é boa, hein? Essa é maravilhosa. E uma, sabe o que acontece? Você pode usar também pra festas, que é uma farofa muito bonita. Muito boa. É muito gostosa, meu. Você põe... Aqui vai o alho, tá, Edu? Sim, senhora. Pouco alho, uns três dentes. Dois só, aqui tem. Só dois. Ela é exagerada. Isso que é eu, tá vendo, né, gente? Não sei. Não, viu? Cebola. Uma cebola. Uma cebola. Cebola branca, que a Leia veio conhecer aqui em São Paulo. Tem que deixar a cebola ficar transparente. Banana. Tô comendo que essa banana desfaça. Não. Não? Mas se ela desfazer, ela fica... Com a farinha, ela vira bolinhos. É? É. Não tem problema. Ah, fica uma delícia. Entendeu? Olha que ela tá amarelinha. Olha como fica linda. Fica linda mesmo. Só assim já tá bom. Com a farinha, então. Olha, Edu, que linda. Ó. Olha isso. Nossa, que delícia. Aí vai entrar a farinha ainda, certo? Aqui vai entrar a farinha. Nossa, que delícia. Só. Um pouco também. É. Um pouco dessa farinha nós vamos fazer... Pode colocar tudo. Ah, você não ia fazer o pirão? Tem mais ali. Ah, tem a outra ali. Eu já trouxe uma pro pirão. Perfeito. Olha. Meu Deus do céu. Olha que maravilha. Linda, né? O sabor deve estar... Crocante, ó. Sim. Olha, Luquinhas, essa farinha. Tá uma cara deliciosa. É uma das minhas preferidas, sabia? Amo de paixão. Ó, o pernil ficou pronto. Agora só pica um pouquinho de sal aí que a gente não colocou. No finalzinho, como o bacon tem sal, a calabresa tem sal, só um pouquinho. Precisa ser muito. Só a gosto, na verdade, né? Um pouquinho de sal. Isso. Nossa. Aí. Já tá bom. Aí aqui dá mais uma misturadinha. Então tem o bacon, tem a linguiça e o que é diferente é a banana aqui. A banana, exatamente. Que a banana... Faz toda a diferença, né? Banana do café. Perdão, que eu tirei rápido. Banana de café. Mas é uma banana boa pro café também? Sim. Quem quiser tomar um cafezinho... Não, de mãe, não. Cafézinho da manhã com a bananinha dessa fritinha. Só com um fiozinho de... Ou azeite, ou manteiga. É delicioso, né? Fica bom demais. Olha, eu não sei vocês, mas essa farofinha aqui... Olha, Edu, coisa linda. Olha que demais. Demais, né? Olha que farofa bonita, úmida.